A deputada federal Rose Modesto, ela esteve aqui em Três Lagos neste final de semana, visitou algumas cidades da região leste, já que ela é pré-candidata ao governo, viu? E o Flávio Veras acompanhou a visita da deputada federal em Três Lagos e a gente vai acompanhar a reportagem agora. Em ano de campanha eleitoral, as visitas dos pré-candidatos aumentam em cidade de Mato Grosso do Sul. E no pleito de 2022, não seria diferente. A pré-candidata ao governo do estado, Rose Modesto, esteve na região leste neste último final de semana. Em Três Lagos, ela falou na visão dela quais as necessidades mais urgentes para a cidade e região, como melhorias na BR-262. Primeiro falar, já como deputada federal, né? É o já, o agora que pode ser feito. Nós já estivemos juntos com toda a equipe do DENIT em Brasília, conversando sobre essa BR, que é uma BR importante do ponto de vista econômico, mas com uma preocupação muito grande com as vidas que, infelizmente, já se perderam ali. O DENIT tem dito que há uma programação de responsabilidade do governo federal. A bancada federal, toda a bancada federal, os deputados federais, os senadores, estão tratando sobre essa... A importância da BR receber, neste momento, os investimentos necessários para que possa contribuir com o escoamento da nossa produção, mas também evitar com que pessoas acabam perdendo suas vidas. Então, tem já uma proposta deles de execução em vários estados, em várias regiões. Também em Três Lagoas, ela anunciou o projeto OMS Que Queremos, que, segundo ela, pretende ouvir as demandas da população e, posteriormente, usá-las na elaboração do seu programa de governo. Bom, o OMS Que Queremos é um projeto que nós estamos iniciando, praticamente, nessa pré-campanha como pré-candidata governadora, para ouvir a população, ouvir as regiões do Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter que apresentar um plano de governo na hora de fazer o registro da nossa candidatura, lá em agosto. E, junto com o registro dessa candidatura, nós vamos registrar um plano de compromissos que nós vamos firmar com o Estado do Mato Grosso do Sul, como candidata à governadora. E esse plano, o objetivo é que ele venha com a maior participação possível da população. Então, o OMS Que Queremos é a oportunidade de cada cidadão sul-matogrossense, por cidade, por região, poder participar, falar das demandas que existem, dos anseios que eles têm, da expectativa que tem também aí com aquele ou com aquela que vai assumir o governo a partir de 2023. Por fim, ela falou sobre o fato de ser a única candidata para o governo do Estado e quais os desafios enfrentados por esse segmento da sociedade na política. Além disso, deixou em aberto a escolha do seu vice e não descartou a possibilidade de ser o nome de Três Lagoas. É bom lembrar que 52%, quase 53% da população brasileira e de eleitores são mulheres. No Mato Grosso do Sul não é diferente. Hoje nós temos 47% dos lares das famílias sul-matogrossenses que são chefiadas por mulheres. Daí a importância já de observar que precisa ter uma representatividade maior. Então, nesse momento, eu vejo que eu cumpro uma missão importante para o processo democrático, depois de 20 anos, de colocar o nome como pré-candidata governadora. Faz 20 anos que o Estado não tem sequer uma candidata, uma mulher à disposição. Eu não sou daquelas que acham que tem que votar numa mulher só porque é mulher, mas eu também combato todos os dias o preconceito de muitos que acham que não pode votar porque é mulher. A mulher, assim como o homem, ela tem a capacidade, ela tem inteligência, ela tem a sabedoria, ela tem a força. Então, desde que ela esteja preparada, que ela busque o espaço se preparando, com certeza ela vai poder fazer diferença onde ela estiver.